Vamos lá, meus queridos e maravilhosos, para mais um professor Juvando Arte, falando sobre os comprometimentos organizacionais e os seus tipos. Então, foque bem, aprenda, anotem, porque vocês vão utilizar muito esse tipo de estratégia para que vocês possam entender e compreender, tá, meus queridos alunos? Vamos aqui para a aula, meu querido diretor, vamos focar aqui no slide, para que a gente possa entender este assunto. Olha só, professor Juvando, bacana demais, olha só, professor Juvando, comprometimento é afetivo, comprometimento, afetivo é um comprometimento com o envolvimento onde ocorre a identificação com a organização, ou seja, os funcionários com um forte comprometimento afetivo permanecem na organização. Por quê? Porque eles querem, ou seja, está disposto a exercer um esforço considerável em benefício da organização. Eles creem e aceitam os valores e os objetivos organizacionais. Eles possuem uma fonte de desejo de se manter como membro da organização. O funcionário se identifica e aceita influência para estabelecer e manter a relação satisfatória com o grupo. Olha só, isso aí é comprometimento afetivo. Querem, ou seja, está disposto a exercer um esforço considerável em benefício da organização. Crê e aceita valores e objetivos organizacionais. Crê e aceitam os valores e objetivos organizacionais. Possuem uma fonte de desejo de se manter como membro da organização. O funcionário se identifica, influência, se estabelece essa relação, meus amados alunos. Isso que é importante para dentro da organização. Então, vejam bem, pensem bem de que forma possamos entender este assunto. Vejam bem. Então, é importante, gente, vocês conhecer os tipos de comprometimento. Os tipos de comprometimento. Certo? Preciso que vocês entendam isso. Tá bom, meus amados alunos? Então, não se esqueçam de que forma nós possamos conseguir entender este assunto de forma tranquila, certo? Para que a gente não possa jamais esquecer, certo? De que forma a gente pode, certo? Conseguir atingir nossos objetivos. Conseguiu entender, meus amores? Ou não? A forma que nós estamos colocando aqui para vocês. Vocês estão conseguindo entender qual é o objetivo do nosso comprometimento efetivo? Vocês criaram um sentimento pela empresa? Ah, professor, eu criei um sentimento para a empresa X. De uma forma X. Um comprometimento muito bacana. Certo? Porque eu não consigo, professor, de maneira alguma, certo? Esquecer desse comprometimento. Certo? De forma alguma. Eu, Juvan, tenho um compromisso tão grande com aquela empresa. Porque eu aceito aqueles valores. Um exemplo. Eu contrato a Juliana Silva para trabalhar numa empresa. A Juliana Silva. E a Juliana Silva trabalha nessa empresa. E a empresa começa a ter uma conduta que ela, na percepção dela, essa conduta não condiz com os princípios. Ela não aceita mais aquela organização fazer desvio de verba pública, alguma coisa do tipo. Porque ela não se sente bem. Então, ela acaba saindo dessa empresa. Ela acaba não criando um comprometimento afetivo. Para criar um comprometimento afetivo, se faz necessário aceitar os objetivos organizais, os valores, a cultura e etc. Outro tipo é o comprometimento instrumental ou calculativo. Então, nós já vimos o comprometimento afetivo. Certo? Nós já vimos o comprometimento afetivo. E agora nós estamos vendo o comprometimento industrial. Que é percebido pelo custo associado a deixar a organização. Funcionários com comprometimento instrumental permanecem a organização porque eles precisam. É aquela pessoa que está lá naquela empresa só por causa do dinheiro. Só por causa do dinheiro. Cara, eu estou trabalhando aqui porque estão me pagando. Mas se um dia eu arranjar outra oportunidade, eu caio fora dessa empresa. Isso é um comprometimento calculativo. É só o custo associado a deixar a organização. Qualquer funcionário que tem um compromisso instrumental porque eles precisam. Só porque eles precisam para aquela empresa. Só porque eles precisam. Se eles não precisassem, eles chutavam o balde. Eles nem queriam saber dessa empresa. É ruim esse tipo de comprometimento? É. Entendeu? Porque eles estão lá só por necessidade. Não porque a cultura organizacional agrada. Não porque a cultura organizacional agrada. Eu estou ali porque a cultura organizacional. A cultura organizacional. Não me agrada de maneira alguma. Só isso. Certo? Então, meus queridos. Nós temos que tomar bastante cuidado. Bastante cuidado com isso. Certo? Nós temos que tomar bastante cuidado em relação a isto. Certo? Nós temos que tomar. Deu para entender, meus queridos alunos. Por quê? Porque a gente tem que conseguir identificar, Juliana. Luiz Felipe, Luiz Ivan. Pessoal de Juazeiro. A gente precisa saber e identificar. Identificar essas pessoas. Da melhor maneira possível. Saber identificar. Certo? Se eu conseguir identificar esse tipo de pessoas. Entendeu? Da melhor forma possível. Eu preciso observar. Se essas pessoas. Se essas pessoas. Se essas pessoas. Se essas pessoas. Né? Se essas pessoas. Realmente. Estão dispostas. Para dentro da organização. Então, meus queridos alunos. Vejam isso. Vejam bem. Vejam. De que forma. De que forma. A gente. Pode. Trazer. Esse funcionário. Para ter um comprometimento. Mais afetivo. Que a pessoa diz assim. Não. Jamais. Eu vou deixar essa empresa. Essa empresa. Ela traz vários benefícios. Para mim. Para minha família. Ela me valoriza. Ela me reconhece. E aí pessoal. Conseguiram compreender. O que é um comprometimento instrumental. Calculativo. Afetivo. Alguém tem dúvidas. Em relação. Que eu estou colocando aqui. Para vocês. Hein. Meus queridos. Vocês têm alguma dúvida. Quero que vocês. Tirem essas dúvidas. Aqui comigo. Meus amores. Tirem. Pergunte aí. No chat. Pergunte aí. No chat. Quais são. Certo. Quais são. As dúvidas. De vocês. Certo. Não. Fiquem. Com dúvidas. Não. Fiquem. Com dúvidas. Meus amados. Não. Fiquem. Com dúvidas. Preciso. Que vocês. Tirem. Essas dúvidas. Sobre todo. O assunto. Que está sendo. Apresentado. Por você. Por mim. Certo. Meus amados. Dúvidas. Nenhuma. Tranquilo. Tranquilo. Então. Meus queridos. Vamos lá. Então. As atitudes. Comportamentos. São adotados. Com objetivos. E recebentes. De recompensas. Certo. Então. Meus queridos. Alunos. O tipo de comprometimento organizacional. São. De suma importância. Aí nós temos o comprometimento normativo. Por sua vez. Está relacionado com alto nível de comprometimento por parte do funcionário. Em relação a organizações. Ou seja. São colaboradores. São colaboradores. Que permanecem em determinada empresa. Porque se sentem obrigados. A estar dentro dela. Seja por causa de um débito. Com a organização. Ou para. Retribuir um favor. Por alguém. Benefício recebido. Em determinado momento. Por exemplo. O cara. Te oferece um emprego. Ô fulano. Estou desempregado. Me arranja um emprego aí cara. Seja de qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí a pessoa. Rapaz. Arranja sim. Na hora. Na hora. Entendeu. Aí tu dá essa oportunidade. Para essa pessoa. A pessoa fica como se estivesse obrigada. Permanentei lá. Um bom determinado. Como se eu estivesse com. Débito com essa empresa. Por muitos anos. Não é assim gente. Tem gente que tem esse tipo de comprometimento organizacional. Certo. Se sentem. Obrigados. A estarem. Nesta organização. Lá por muito. Muito tempo. É ruim gente. Às vezes. Quando a gente se sente. Quando a gente se sente obrigado. Dentro. De uma organização. Por muito. Muito tempo. Certo. A gente tem. Que. Tomar bastante cuidado. Em relação. A estes. Estes fatores. Certo. Meus amados. Alguma dúvida. Em relação. Ao que eu estou colocando aqui para vocês. Há alguma dúvida. Então gente. É de suma importância. A gente está bem trabalhar isso. Certo. Tranquilo. Meus amados. Dúvidas. Dúvidas. Que eu estou colocando aqui para vocês. É de suma importância. Pois é gente. Esse comprometimento. Eu até coloquei uma tirinha. Olha a tirinha. Eu estou. Com sérios problemas. De comprometimento. Da minha equipe. Em relação aos projetos. Então. Depois de muito. Tempo. Eu elaborei. Uma lei interna. Que deixará claro. Sobre as consequências. Da falta de comprometimento. Em relação aos. Atividades que impõem. Então. Depois de muito. Muito pensar. Como comprometer as pessoas. Em relação ao trabalho. E a empresa. Tomei a decisão importante. Elaborei uma lei interna. A partir dessa data. Quem não seguir as ordens. Será punido. Com cem chicotados. Ajoelhado no milho. E banhado em álcool. Acho que isso funciona. Claro. Nada como medo. A pessoa. Colocou. Essa. Esse tipo de comprometimento. A gente não pode. Colocar medo no funcionário. A gente não pode. É. Colocar o funcionário. Encostado na parede. Sob pressão. Direta. Que isso aí também. Não faz com que o funcionário. Tenha comprometimento com a empresa. Certo. Gente. Tem um comprometimento sociológico. Trata-se de uma relação da chefia e subordinação. Em que os colaboradores. Normalmente com pouca qualificação e conhecimento sobre seus direitos. Aceitam certa dominação imposta pela empresa. Com algo normal natural. Normalmente mantém na empresa. Muito mais pela garantia do salário fixo. Do que. Do que. Porque. Está ali. Por gostar. Esse tipo de comprometimento sociológico. Ele. 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 Ele é quando a pessoa. Manda quem pode. E obedece quem tem juízo. A pessoa diz assim. Rapaz. Eu não estudei. Eu vou. Vou. Vou fazer isso mesmo. Felizmente. Eu não estudei. Vou ter que. Trabalhar. Trabalhar dentro dessa organização. Sofrendo mesmo. Aqui. Porque não quis estudar. Aí as pessoas. Entendeu? Acabam. Acabam. De uma tal maneira. Tendo esse tipo de comprometimento sociológico. Certo? Então esse comprometimento sociológico. Ele trata. A relação de chefia e subordinação entre os funcionários. Normalmente com pouca qualificação. Por isso que eu digo para vocês. Quanto mais conhecimento e qualificação vocês tiverem. Mais libertador será. Por quê? Porque ninguém vai lhe enganar. Ninguém vai dizer. Por exemplo. Eu estou dando aula de direito trabalhista para os meninos. De técnico em administração. E os meninos que estavam vendo técnico em administração. Achei interessante. Os meninos que estavam vendo técnico em administração. Eu falei para eles que a carteira de trabalho tem que ser assinada em 48 horas. No máximo. Ela não pode ultrapassar desse limite. Aí eles. Professor. Pois aqui na minha cidade. Ele só assina a carteira depois de 90 dias. Eles falam chamado de contrato de experiência. Mesmo que um contrato de experiência esteja válido por 45 dias. Prorrogado por mais 40. Que dá 90 dias. É obrigatório assinar a carteira. Ah, professor. Eu não sabia. Por isso que eu digo. Às vezes a gente tem um comprometimento sociológico. Sociológico. Certo? Em determinada empresa. Porque a gente não tem conhecimento da qualificação. A gente acaba aceitando a dominação exposta. Ou por falta de oportunidade. Ou por falta de emprego. Ou porque é a única oportunidade que te ofereceram. Então você cria aquele comprometimento sociológico. Às vezes isso é ruim. Certo? Professor. O comprometimento afiliativo. Ou outro tipo de comprometimento. É um comprometimento estabelecido pela sensação de identificação. Pertencimento do colaborador com a empresa. É um vínculo entre o empregado e a organização. Extremamente relacionado a fatores profissionais de crescimento. Perceba-se a semelhança com o comprometimento afetivo. Qual a diferença do comprometimento afetivo do afiliativo? Enquanto no comprometimento afetivo. Há uma identificação com a organização. Com a cultura organizacional. Com valores. Com as crenças. Já o comprometimento afiliativo. Meus amados alunos. É a identificação. Ocorre com as condições de crescimento. Que a empresa proporciona ao empregado. Certo? Então o crescimento com a empresa proporciona ao empregado. Ou seja. Os empregados. Com forte comprometimento afiliativo. Permanecem na organização. Porque avaliam. Que é um bom negócio para suas carreiras. Ou seja. Aqui eu vejo possibilidade de crescimento pessoal e profissional. E até salarial. Se tem. Então eu vou permanecer nessa empresa. Então eu nem pretendo sair dessa empresa. Então gente. Dentro da gestão de pessoas. Dentro da gestão de pessoas. Nós temos uma abordagem. Instrumental. Profissional. Afetiva. Sociológica. Normativa. E afiliativa. Conseguiram compreender? Aí cada um. Resumindo aí. Sobre gestão de pessoas. Que nós vimos hoje. Dentro da gestão de pessoas. Caraca. Eu não sabia. Então nós vimos. Comprometimento organizacional. Quais são? Afetivo. Instrumental. Normativo. Sociológico. E afiliativo. Então nós temos um modelo tridimensional. Afetivo. Instrumental. Normativo. Nós temos um modelo. Sociológico. E afiliativo. Qual é o condutor motivador. Instrumental. Necessidade financeira. Afetiva. Busca pelo bem-estar comum. Sociológico. Subordinação. Dominação. Normativo. Obrigação imposta por normas. Normas. Afiliativo. Sentimento de identificação e pertencimento. Você se sente bem. Se sente. Veste realmente a camisa da empresa. Acha que aquela empresa é a única. A melhor. Então nós temos esse tipo de abordagem. Então professor. A gente. A gente como técnico em recursos humanos. A gente precisa identificar. Que tipo. Que tipo. De abordagem são essas. E qual que motiva mais os funcionários. Os colaboradores. Exatamente. Então a estratégia organizacional. A gente refere-se. Ao comprometimento organizacional. A estratégia organizacional. Que nós podemos utilizar. Utilizando os comprometimentos. A gente vai entender. O comprometimento organizacional. Quando a gente entende. O comprometimento organizacional. A gente utiliza estratégias organizacionais. Para poder lapidar. Esse comportamento. Desses funcionários. Porque o comportamento. É global. E integrado. Então a gente precisa. Moldar o comportamento desses funcionários. A gente precisa buscar. Um padrão de comportamento. Holístico. Toda organização precisa buscar. Um padrão. Um padrão. Toda organização. Precisa buscar. Um padrão. De comportamento. Holístico. E sistêmico. Em relação ao mundo dos negócios. Toda empresa. Minha querida Janiele Brito. Um grande abraço. Minha querida Janiele Brito. Então Janiele Brito. Eu estava falando aqui. Para os nossos queridos. Alunos. Todo mundo aqui. A Juliana. Luiz Felipe. Luiz Ivan. Está aí quietinho. Professora Fabia. Rosário. Todos aí. Vocês que estão nos ouvindo. Nesse momento. Estou falando que. Quando a gente entende. O comprometimento organizacional. A gente tem que buscar. Lapidar. Buscar um denominador comum. Um padrão de comportamento holístico. E sistêmico. Em relação ao mundo dos negócios. Certo. A gente tem que buscar isso. Geralmente. A estratégia organizacional. Gente. Envolve. Aspectos. Fundamentais. Que tipo de aspectos fundamentais. São esses. Nós vamos ver. O que é uma estratégia organizacional. Então. O que nós vimos hoje. Comprometimento organizacional. Comprometimento organizacional. Que é instrumental. Afetivo. Sociológico. Normativo. E afiliativo. No qual. A gente vai buscar. Um padrão. De comportamento. Holístico. E sistêmico. Que significa. Que é uma estratégia. Organizacional. Professor. Então. As etapas. Da administração estratégia. São essas. A gente vai definir. Desenvolver. O sentido. De missão. A gente vai definir. Uma visão. E estabelecer. Os objetivos. A gente vai formular. A estratégia. A estratégia. Para alcançar. Os objetivos. A estratégia. A gente vai implementar. A estratégia. E por último. A gente vai avaliar. Os resultados. E fazer as correções. Necessárias. Que é missão. Professor. Então. A formulação de estratégia. Organizacional. É o seguinte. O que é missão. O que somos. O que é visão. Por que somos. O que são objetivos. Organizacionais. É o que há no ambiente. E o que temos na empresa. Então. Nós temos. Uma análise ambiental. Para a gente saber. Quais são as oportunidades. Ameaças. Lembrando. Que dentro dessas ameaças. A gente tem análise SWOT. Certo. A gente vai fazer. Uma análise SWOT. Que é o FOFA. FOFA. Tá. Onde. É uma análise ambiental. O que é uma análise ambiental. Professor. Onde tem as ameaças. As ameaças. E as oportunidades. Então. Isso aqui é ambiental. É algo externo. Já análise organizacional. É força e fraqueza. Força e fraqueza. Força e fraqueza. Professor Juvan. Força e fraqueza. Então. Uma estratégia organizacional. Uma estratégia organizacional. Ela é vista. Certo. O que devemos fazer. Quando a gente faz uma análise. Organizacional. E ambiental. Quando a gente faz uma análise. Quando a gente faz uma análise. Ambiental. A gente consegue utilizar. Meus queridos alunos. Nessas questões. Estratégia organizacional. Então gente. Os objetivos e estratégias organizacionais. Objetivos e estratégias. Do recursos humanos. Professor. Então nós vamos. Buscar aqui. Vamos buscar aqui. A gente vai buscar aqui. Meus queridos alunos. Então a gente vai buscar aqui. Os objetivos. E estratégias organizacionais. Objetivos e estratégias. De RH. Que a gente vai avaliar. Os atuais recursos humanos. A gente vai prever. As necessidades dos recursos humanos. Pronto professor. Cheguei aonde eu queria. Preste atenção. Que é uma estratégia. A gente não tem missão. Visão da empresa. A gente tem que montar. Fazendo uma análise ambiental. E uma análise organizacional. Depois que a gente. Faz uma análise. Ambiental e organizacional. A gente vai buscar o que professor? A gente vai buscar. Entender os objetivos. E estratégias de RH. Fazendo uma comparação. Avaliar os recursos. Humanos. A gente vai avaliar os recursos humanos. A gente vai prever as necessidades. Desses recursos humanos. Depois a gente vai implementar. Planos de recursos humanos. A gente vai ver. E através desses planos de recursos humanos. Implementar. Desenvolver. Planos de recursos humanos. Um exemplo. De planos. De recursos humanos. Alguém pode me dizer um plano. Um plano ideal. De recursos humanos. Vamos lá. Participar. Alguém. Plano. De recursos humanos. Plano de. De recursos. Humanos. Plano de recursos humanos. Como é que eu posso desenvolver. Um plano. Ou um planejamento. Estratégico. Na área de gestão de recursos humanos. Gente. Um planejamento de recursos humanos. É você identificar as necessidades. Da gestão de pessoas. Principal objetivo. Gente. É trazer. Certo. Trazer um plano. Que sumra as necessidades. Dessas pessoas. Desses colaboradores. Então a pergunta. Professor. Como elaborar um plano de ação. De recursos humanos. Como. Primeira parte. Traçar um objetivo e meta. Analisar o ambiente. Organizacional. Analisar o ambiente. Além de organizar o ambiente. Organizacional. Ambiental. Discutir possibilidades. Depois fazer um plano. Fazer capacitações. Treinamentos. Então. O gestor de recursos humanos. Ele tem toda essa visão. Um roteiro. Para criar um planejamento. Então. O plano de recursos humanos. Ele é de suma importância. Para dentro de uma organização. Ah. Eu vou fazer o RH estratégico. Oferecer. Mais autonomia. Para os gestores. E independência. No gerenciamento de. RH. Da empresa XY. Um exemplo. Ah. Vou dar mais autonomia. Nas tomadas de decisões. Do nível. Operacional. Ah. Bacana. Eu quero. Então. Gostei. Então. Tudo isso daí. É de suma importância. Para dentro. Da gestão. De. Recursos humanos. Conseguiram entender. Meus amados. Meus amados alunos. De uma forma. Bem simplória. Para a gente conseguir entender. E compreender. A gestão. De. Recursos humanos. Dentro da. De uma empresa. Então. É isso. Meus amores. Então. Processo básico. Planejamento. Envolve o que? Eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro passo. Planejamento. Tem que ter. Envolve. O estabelecimento de objetivos. Você vai ter que ter objetivos. Metas. E. Prazos. Prazos. Ah. Não sabia. Professor. Metas e prazos. Fazer. Previsões básicas. Do planejamento. Fazer uma revisão. De caminho. De alternativas. De ação. Fazer uma avaliação. Dos quais. As melhores opções. Sejam seguidas. A escolha. A implementação do plano. Principalmente. Então. O planejamento estratégico. De RH. Define. As necessidades. Da empresa. No que diz respeito. Ao capital humano. Ele vai antecipar mudanças. Tendências. Trazer novas oportunidades. De ação. Vocês. Como gestores. Vocês gestores. Vão ter que desenvolver. A criatividade. Desses colaboradores. Vocês vão ter que conseguir. Manter essas pessoas. Dentro da organização. Vocês vão ter que desenvolver. Pessoas. Para ter um comprometimento. Mais afetivo. Mais afetivo. Afiliativo. Certo. Não aquele tipo de funcionário. O colaborador. Manter aquele tipo de funcionário. O colaborador. Que está lá. Só por estar. Para cobrir linguiça. Ou porque não tem outra oportunidade. Ou por necessidade financeira. Vocês não querem. Só esse tipo de funcionário. Vocês querem funcionários. Que realmente. Que vistam a camisa da empresa. De uma maneira. Que também. Que seja valorizado. Pela sua organização. Porque uma organização. Que só quer explorar. 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 Não é legal. Eu não ia trabalhar. Na empresa. Que não paga bem. Os funcionários. Explora. É ignorante. É um ambiente. Totalmente desagradável. Entendeu? Eu. Eu já contei aqui. Para vocês. Eu trabalhava na empresa. Ganhava. Em torno. De quase 7 mil reais. Por mês. Gente. Foi um dos melhores salários. Que eu já ganhei. Em toda a minha vida. Gente. Vocês vê. 7 mil reais. 7 mil conto. Vocês ficam assim. Enquilumbrado. Vocês ficam. Se achando rico. Eu não vou mentir para vocês não. Eu me achava rico. Foi na época que eu mais me dividei. Porque eu recebia muito bem. E acabei gastando mais do que. Do que ganhava. Eu recebia 7. E gastava 14. Eu não tinha um controle financeiro. Na época. Não era. Era deslumbrado. Quando caiu 7 mil na minha conta. E no dia que caiu o décimo terceiro. Décimo terceiro. Com férias. Cara. 12 mil reais. Décimo terceiro com férias. Tirei assim. No final de ano. Rapaz. Eu paguei meu carro. Na época. Eu comprei um terreninho. Rapaz. Eu fiz tanta coisa. Eu me achava rico. Mas. No meio do fim. Eu fiquei infeliz. Eu trabalhava num ambiente. No clima organizacional. Ruim. Estressante. Perdi muitos cabelos. Criei colesterol. Muito alto. Comia mal. Mal. Dormia mal. Entendeu? É. Meu açúcar tava descontrolado. Gente. Eu acabei criando vários tipos de doenças. Pressão alta tava já. Entendeu? Já tava com pressão alta. Porque a pressão era grande. Grande. Por isso que eu digo. É. 8 mil reais. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas. Eu acabei. Deixando de mão. Certo? Por isso que eu digo pra vocês. Trabalhar numa empresa. Só. Por questão de ganhar dinheiro. Não é. Não é ideal. Tem gente que aguenta. Eu não aguentei. Certo? Então a expressão. Gestão estratégia de pessoas. Nada mais do que uma visão atual do papel. Desta. Área. Nas atividades de organização. Ou seja. Trata-se de o que? A alinhamento. De conjunto de conhecimentos. A validade. A atitude de pessoas. Como visão, missão, objetivos. Estratégia. Estratégia. Plano da organização. Proporcionando um aumento da vantagem competitiva. Ah, professor. Quer dizer que se eu montar uma estratégia. Na gestão de pessoas. Uma gestão estratégia. Fazendo um bom planejamento. Traçando os métodos. Objetivos. Eu consigo. Obter um maior comprometimento dessas pessoas. Sim. Porque o planejamento. Estratégia de gestão de pessoas. Envolve o processo de decisão. A respeito dos recursos necessários. Para atingir os objetivos organizacionais. Dentro de um determinado período. De tempo. É um planejamento. É um planejamento. Que tem uma definição. Com a antecipação. Professor Jovan. Com a antecipação. Com a questão da antecipação. Dentro de um determinado período de tempo. Da força de trabalho. Dos talentos. Veja assim. Os objetivos e estratégias de uma empresa. Envolve. Os objetivos e estratégias de uma empresa. Envolve competências. E comportamentos. Necessários dos funcionários. Para a empresa atingir esses objetivos estratégicos. O ambiente estratégico. É legal. Aí tu pega. O planejamento. Tu faz o planejamento. O recrutamento e seleção. Tu faz o treinamento e desenvolvimento. Tu faz a remuneração total. E recompensas. Depois tu lida com as relações trabalhistas. Isso são os objetivos estratégicos. É fazer recrutamento. Seleção. Fazer planejamento. São políticas. E práticas de RH. Para estimular. Meus amados. As competências. E os comportamentos. Dos funcionários. Dos funcionários. Certo? Então meus queridos. No tocante. Entre a formulação do planejamento. Tocante da formulação do planejamento. E o planejamento e organização. Temos seguintes situações. Planejamento adaptativo. Ocorre quando o planejamento estratégico. Da gestão de pessoas. É feito após a elaboração do planejamento estratégico. Da organização. Procurar adaptar-se ele. No sentido de contribuir. Para a sua implementação. Certo? Ou seja. O planejamento. Ele. O planejamento estratégico. Ele tem várias situações. Tem o planejamento adaptativo. Que é feito após a elaboração do planejamento estratégico. Tem o planejamento autônomo. Isolado quando o planejamento estratégico. Da gestão de pessoas. É feito de maneira isolada. O especialista da gestão de recursos humanos. Sem a preocupação. Ou a articulação do planejamento estratégico. Com o planejamento extrovertido. E o auto orientado pela função. É assim. Sendo todos objetivos e metas. Janiele Brito colocou. Janiele Brito colocou assim. Sempre tendo objetivos e metas. Sempre. Sempre você vai colocar assim. Eu sempre. Quando eu vou fazer um planejamento. Estratégico. Eu tenho que ter objetivos. Metas e prazos. Objetivos. Métodos e prazos. Nos quais. Minha querida Janiele. Você tem que buscar um planejamento adaptativo. Que pode ser feito. Através da elaboração do planejamento estratégico. Que vai procurar se adaptar no sentido de contribuir. Um planejamento autônomo e isolado. Quando o planejamento estratégico. Da gestão de pessoas. É feito isolamente. Pelos especialistas. Não há uma contribuição de outros funcionários. É somente o técnico em recursos humanos. É somente o gestor de recursos humanos. É somente a psicóloga. Entendeu? Só eles. Então, gente. Temos que ter este cuidado. Certo? Bastante cuidado. Para que a gente possa entender. Existe o planejamento integrado ideal. Então, eu coloquei um quadro. Segundo o autor Mascaranhas. Da gestão de pessoas. Eu coloquei aqui uma referência. Vejam só. O planejamento integrado ou ideal. Quando o planejamento estratégico. De gestão. De pessoas. É integrado. Ao planejamento estratégico da organização. Em relação a essa formulação. O planejamento organizacional. E o planejamento de pessoas. É apresentado de forma bem interessante. Pelo autor Mascaranhas. Certo? Até coloquei a fonte aí. Principal aí. Então, eu coloquei um resumo aqui para vocês. Resumo. Que seria um planejamento adaptativo. Integrado. Isolado. Planejamento. Estratégico adaptativo. Foca. Ou se concentra no planejamento empresarial. Sendo as práticas de RH. Considerado como uma reflexão posterior. As discussões. Cabe ao gerente de linha. Como envolvimento. Tangensional. Resultado em uma síntese das práticas do RH. Já o planejamento integrado. Gente. Foca-se. E se concentra na síntese do planejamento empresarial. E o planejamento de RH. Já o isolado. Foca. Certo? E se concentra nas práticas de RH. E na forma como a função de RH. Pode adicionar valor à empresa. Então cada um desses aqui tem uma particularidade. Uma diferença. Cabe vocês dar uma leitura depois. Professor. Então planejamento estratégico organizacional e de pessoas. Existe a diferença? Existe. Presta atenção. Planejamento estratégico organizacional é diferente do planejamento estratégico de pessoas. Ah professor. Pois eu pensei que era a mesma coisa professor. Não é. Não é a mesma coisa. Mas. Eles. Se unem. Eles estão juntos. Então o planejamento estratégico professor. Visão de negócio. Definição da missão. Análise do ambiente. Análise das capacidades. Definição de objetivos. Definições de macro políticas. Elementos estratégicos críticos. Implementação. Estratégia da organização. Isso aí são. Planejamento estratégico de organização. Agora. Planejamento estratégico de gestão de pessoas. Ter a missão. Da gestão de pessoas. Ter análise do ambiente. Da gestão de pessoas. Eu faço análise das pessoas. Eu faço a definição dos objetivos. Da gestão de pessoas. Faço a definição. Das políticas da gestão de pessoas. Elementos estratégicos críticos da gestão de pessoas. Estratégia de gestão de pessoas para a inclusão. Implementação. A estratégia da gestão de pessoas. Envolve o planejamento estratégico da gestão de pessoas. Então existem. A diferença. Então o que vocês vão trabalhar. É um planejamento estratégico. Voltado para a gestão de pessoas. Ok Janiela. Então. No que se refere. Os modelos de planejamento de pessoal. Segundo o Chavenato. Existem cinco tipos. De modelo de planejamento. Voltado para a gestão de recursos humanos. Baseado na procura estimativa do produto. O que quer dizer isso professor? Relaciona o número de pessoas. Com o volume de procura do produto. Ou seja. É influenciado pela variação na produtividade. Tecnologia. Disponibilidade interna e externa de recursos. Não considero imprevisto. Relacionado a concorrente. Cliente. Então quando eu utilizo planejamento. Voltado apenas para produto. Eu vou focar. Meus colaboradores para trabalhar em questão de produto. 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 Somente. 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 Então meus queridos. Vocês conseguiram. Compreender. Entender. Que eu estou colocando aqui para vocês. De maneira bem simplória. Bem simplória. Então isso é um modelo baseado na procura estimada de produtos. Eu não ligo no meu planejamento 100% para as pessoas. Eu quero que as pessoas que eu contrate. Eu quero que as pessoas utilizem a tecnologia para aumentar a produtividade. Já o modelo baseado no segmento de cargos. O que eu faço dentro desse tipo de planejamento? Eu projeto níveis futuros de mão de obra para cada área funcional. Eu faço um correlacionamento com o fator estratégico. Suas limitações são similares ao modelo baseado na procura estimada do produto. Modelo de substituição de ponto chave. O professor projeta de forma visual as futuras substituições dos cargos do quadro funcional da organização. Trata-se de uma representação visual de quem substitui quem na eventualidade de alguma vaga futura da organização. Então a montagem de sistema requer um organograma com funções. Então, por exemplo, cada funcionário classifica três alternativas de promovabilidade. Ou seja, funcionário A, pronto para promoção imediata. Funcionário B, requer maior experiência de carga atual. Funcionário C, com substituto já preparado. Então eu faço um planejamento para futuras substituições. Eu projeto futuras substituições de cargo. Eu faço uma promoção, certo? Que é chamada promovabilidade. Que é a promoção e a mobilidade de funcionários. Já vejo qual é aquele. Eu faço a montagem de sistema de organograma para ver qual é que vai subir de cargo. Ou que é aquela que vai permanecer ou vai ser demitido. Tá? Vocês têm que fazer isso também. Já o modelo baseado no fluxo de pessoal, baseia-se nas informações passadas das pessoas. Que deixam a organização e que são promovidas, permitindo predizer quantas pessoas deverão ser admitidas. Para manter a estabilidade. Muito útil na análise das consequências do plano de carreira. Fluxo de pessoal. A ver o plano de carreira. Uma empresa tem que ter um plano de carreira, meus queridos. Uma empresa que não existe um plano de carreira, ela está desatalizada. O modelo limitado, por ser apenas quantitativo, modelo de planejamento integrado, leva em consideração o volume de produção planejada. Mudanças, tecnologias, condições de oferta e procura de mercado. Modelo integrado, modelo sistêmico. É um pouco mais abrangente, permitindo o diagnóstico mais razoável. Para auxiliar na tomada de decisões. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Então, espero, não deu tempo, eu concluí todo o assunto sobre planejamento estratégico. Na próxima aula, eu faço uma revisão sobre planejamento estratégico, tá? Para que a gente possa conseguir êxito neste assunto. Muito obrigado. Até amanhã, meus queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.